As pessoas que me ligaram, ficaram horas por telefone comigo, eu não vou aqui falar de pessoas que deram as costas porque não vale a pena aqui, não vale. Eu errei, eu errei, eu me desculpei e do ódio que eu recebi, eu não guardo rancor nenhum, eu não guardo rancor nenhum, tá? Fique bem claro, eu guardo nomes, só nomes. Obrigado a todos, fiquem com Deus. A partir de amanhã é uma nova etapa na minha vida. Obrigado.